Abraão Tá se preocupando com quem? Deus me trouxe hoje aqui pra te dizer Que vai cair um auxílio do céu Por esses dias na tua vida Conta tão somente sete dias Porque será grande a vitória que Deus Tá providenciando no meio dessas lágrimas No meio desse sofrimento No meio desse silêncio Deus manda dizer pra você Não te preocupa Porque eu estou agindo ao teu favor Te prepara em sete dias Pra o que Deus vai fazer na tua vida Deus tem visto a tua preocupação Deus tem visto as tuas lágrimas E ele manda te dizer Não se preocupe mais Porque eu ouvi, eu vi Não gostei e vou te erguer nesse lugar Toda depressão, tristeza Síndrome do pânico Sua autoestima que está lá embaixo Vai subir Não de repente assim eu vou fazer Te prepara, receba porque vai ser muito grande E gente vai ter que ver Gritos de glória dentro da tua casa Se você crer que esse vídeo é pra você Curta, compartilha e receba Essa vitória enorme Não de repente assim eu vou fazer Não de repente assim eu vou fazer